Estamos em luto. Nossos ideais e nossos valores foram trocados por benefícios próprios e superados pela corrupção e falta de ética. O nosso povo não tem mais em quem acreditar. Precisamos mudar essa situação. Convido você, que também está de luto. Mobilize-se. Feliz ao PMN. No PMN, as mulheres têm o apoio que precisam para discutir e pôr em prática os nossos direitos. Mulheres, venham para o PMN! Mulheres, venham para o PMN.